Quatro passos para se soltar na criação em artes plásticas. Sejam bem-vindos ao canal TV Atelier, em casa onde eu abordo assuntos sobre artes plásticas. Aqui eu ensino artistas plásticas amadoras a desenvolverem estilo próprio no desenho e na pintura. Meu nome é Fábio Campos, sou artista plástico, sou professor de artes plásticas. Vamos lá para o nosso quadro negro para eu te apresentar esses passos para você se soltar definitivamente na criação em artes plásticas. Vamos lá. Deixa eu botar aqui direitinho. Quatro passos para você se soltar na criação. Em artes plásticas. Pois é, porque às vezes a gente sabe que a gente é criativa. A gente sabe que a gente tem um potencial muito grande, que a gente inventa muitas coisas, sempre está com essa coisa dentro da gente. Mas aí chega na hora de fazer, acaba copiando. Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Mas é muito mesmo, muito mais comum do que você pode imaginar. Então vamos para esses quatro passos. Primeiro passo, fundamental, realmente fundamental. Primeiro passo que tem que ser dito. Se você copiar, você vai estar usando um método. Eu só não chamo de medieval porque ele é renascentista. Método, metodologia da cópia, provavelmente. Ultrapassada. Ultrapassada. Está certo? É realmente uma coisa do século XVI. Vou até anotar aqui. Século XVI. Não dá para você continuar usando cópia. Simples assim. É uma metodologia ultrapassada que não valoriza a sua criação. Passo dois. Você tem que ser livre. Você tem que ser uma pessoa livre. Acreditar que você pode criar. Segundo passo. Liberdade. Acredite. Acreditar. Que você pode criar. Pode criar. Esse ser grandão aqui. Acredite que você pode criar. Aliás, você já cria. Todo ser humano cria. Todo ser humano que está pensando. Você está me ouvindo. Você está processando. O cérebro faz sinapses, conexões. Ele é inteligente. E você, com a sua inteligência, com a sua sensibilidade, você se emociona com o que eu falo às vezes. Você pode estar assim pensando. Caramba, é verdade. Essa emoção já é um processo. Comunicação. As relações que você faz. Dentro de você. Isso é tudo criação. O que é você criar um quadro? Se não você colocar de dentro para fora. Colocar de dentro para fora. O que você tem lá escondido. É apenas isso. É estabelecer esse canal. Então, você já cria. Se você estivesse na minha frente, você estaria opinando alguma coisa, falando alguma coisa. Tudo bem. Você pode ser tímida ou algo assim. Não importa. Você tem um conceito. Tem uma ideia dentro de você. E pintar, desenhar. Nada mais é do que expressar isso em formas. Em linhas. Passo 3. Você precisa adquirir confiança. Fazer isso. Terceiro passo. Confiança. Acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Fazer o que você deseja. Fazer o que der. Na telha. Na sua cabeça. O seu desejo é fundamental. Não há nada, absolutamente nada mais importante que deve te guiar do que o seu desejo. Do que a sua vontade de se expressar. Como eu falei antes. Você tem essa inteligência. Você pode criar. E o que você vai criar é a sua expressão que está lá dentro. Às vezes entalado. Lá dentro. Você vai soltar. É muito importante isso. Vamos para o quarto passo. Bom, antes do quarto passo, aliás. Antes do quarto passo. Você já curtiu esse vídeo? Dá uma curtida aqui embaixo. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal da TV Atelier em casa. Ativa a notificação no sininho. Eu não tenho aquele trem do sininho. Mas não tem problema. Se inscreva. Do mesmo modo, se inscreva. Ativa as notificações. Compartilha para alguém que você sabe que tem essa questão de se soltar na criação. Alguém que você acha que é criativo. Vamos dizer que você caiu aqui e você tem uma pessoa que você conheça. Caiu aqui, eu quero dizer no vídeo, né? E tem uma pessoa que você conheça e que você sabe que a pessoa criativa tem um potencial e fica copiando. Manda para ela. Tá bom? Vamos lá para o nosso quarto passo para você se soltar na criação. Vamos lá. É o seguinte. Passo número quatro. Quarto passo. Você sabe qual é esse quarto passo? Para você fazer o que você deseja, como eu falei, o que der na sua telha, você tem que aceitar os seus erros. Aceite os erros. Aceitar erros. Como parte do processo, faz parte do processo. É igualzinho a uma... Você pensa assim agora, um bebê. Ele saiu da barriga da mãe há um mês, dois meses, começou a se mexer, se arrastar, virar, virar na cama. Você volta ele na cama, às vezes, ele faz uma luta, um esforço, um processo. Aí vira o profite. Isso é uma vitória. Aí ele tenta se arrastar e faz o esforço danado para se arrastar, para conseguir. Estava estruturando. Isso é parte do processo. O erro faz parte do processo do artista. Ele erra para finalmente entender como é que ele funciona. Como é que ele vai desenvolver o estilo. Esse processo é uma genética artística. O desenvolvimento do estilo é a construção da linguagem. Tem que aceitar os erros. Isso é muito importante. Esse processo é fundamental. Não pense que você já vai fazer o melhor trabalho do mundo. Não pense nisso. Pense assim. O melhor trabalho do mundo está vindo. Ok. Aí está tudo certo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que esses quatro passos te ajudem a você se soltar na sua criatividade, que está dentro de você, latente, aqui dentro. Bota para fora. Deixa o que está dentro sair. Não fica copiando, fazendo espelhinho da realidade. Porque não estamos aqui nesse mundo para ficar espelhando realidade. Estamos aqui para criar. Você é um artista que nem eu, que nem Van Gogh, Leonardo, Leonardo da Vinci. Somos artistas. Estamos aqui para criar. E assim a gente transforma o mundo. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Dá aquela curtidinha aqui embaixo. Não custa nada para você. E vai ajudar muito o canal a ter em casa. Compartilha para quem você acha importante. E se inscreve. Se inscreve aqui também no nosso canal. E ativa a notificação. Tá bom? Um abraço para você. Até a próxima. Tchau, tchau.